A novela é que se enriquei, amei, pô, trai a vitória nesta noite Que a nação está em pesa, hoje temos que vencer Hoje tem todos com você, minha linha, minha linha, correria por você Não canto de te apoiar, jamais vou te abandonar Hoje vem com meu família, não podem te lutar, você é minha paixão A minha padeira é minha pele, já pega mais uma vitória a esse povo que disser Vamengo, sai da vitória nesta noite Que a nação está em pesa, a torreira de se enriquei Vamengo, sai da vitória nesta noite Que a nação está em pesa, hoje temos que vencer